Versículo 13, como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque alegra a alma dos seus senhores. Nessa outra tradução da NVI, como o frescor da neve na época da colheita, é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam, ele revigora o ânimo de seus senhores. Você está lá na cega, na época de colheita, então você vai estar trabalhando, de repente você vai colher, vai estar um sol, mas aí vem aquele frescor de neve, aquele refresco, aquele refrigério. Então, podemos comparar esse frescor da neve como um mensageiro fiel de confiança que chega naquele que está precisando de uma mensagem de resposta. Como é bom, mais uma vez falando, receber respostas e dar respostas certas, de confiança, que não vão trazer dúvidas fiéis. Então, isso aí revigora o ânimo e nos dá aquela tranquilidade, aquela paz de que a gente pode andar por um caminho, por uma direção da resposta. Versículo 14, como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Nessa outra tradução, como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Então, tem pessoas que se gabam falsamente de dádivas. Na verdade, é como se a pessoa falsamente se gabasse de um presente que ela deu para alguém, mas ela não deu o presente. E ela está lá, caramba, aquele presente melhor que tem foi eu que te dei. Com muita honra, você merece, mas ela não deu nada. Então, é isso aí. Versículo 15. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Nessa tradução, com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Então, você chegar de forma branda, com paciência para explicar a situação, o porquê que precisa, que há uma necessidade. Caso não venha ninguém intervir ali, poderá acarretar em problemas, vai trazer umas consequências, não vai ser bacana. Mas se você conseguisse alguém para intervir, você... Então, você com palavras brandas, suaves, delicadas, pacientes, calmas, você pode convencer até uma autoridade. Porque tem aquele que, de repente, ele nem tem paciência. Ele chega, fala uma vez, não conseguiu, desiste. Ele não tem a paciência de estar lá, buscando, tentando convencer, de repente implorando. E essa palavra implorar, de repente, não veio nem à toa. Porque foi uma palavra, vamos dizer assim, é um verbo. Mas vamos ver, pelo lado da qualidade desse verbo, como se fosse de um adjetivo, de você implorar. É como se você estivesse pedindo de forma reforçada, de forma insistente. Mas aí, junto a isso, você falar com uma forma branda, você falar de forma paciente, suave, delicada. Que é o contrário de falar de uma forma nervosa, de uma forma exigente, de uma forma irritante. Porque se você chegar exigindo algo, se você chegar com raiva, com sentimentos ruins, pode ter uma marca diferente na pessoa que ouve, do que você chegar com calma, com paciência, com branda. Olha, você poderia, você pode, de repente, talvez não consiga, mas, poxa, seria muito bacana se eu conseguisse. Olha só, quanta coisa que ia mudar, que ia favorecer.